e fala galerinha beleza tudo bem com vocês mas ela pode ser que mora chegando para trazer um vídeo de free fire cara depois de tanto tempo aí quase uma semana sem gravar nenhum vídeo vamos entrar aqui vamos ver o que que tem de novidade cara porque faz uns dias que eu não acesso aqui meu free fire então vamos lá ver o evento de recarga é o que o bônus de 90 por cento que o site recarga já está dando além de muitas outras novidades eu tenho que o personagem de visão aqui mano deixa eu colocar depois do personagem olha só cara que chegou cara que da hora escolha royale garanta todos os prêmios com oito giros mano a garena desde o último vídeo que eu fiz há mais ou menos uns três ou quatro dias atrás a garena tá voltando com esses negócios de escolha royale com giros na quantidade de giros sendo que esses giros aumentam a cada vez mano esse é uma forma que a galera achou aí que tá meio que o que que eu tô parando cara um pouco de fazer vídeo de free fire porque a garena mano ela tá tá muito espertinha para o lado do brasileiro que deu para o lado do brasileiro que nos outros servidores não tá acontecendo tá e o brasileiro tá caindo igual o pato então por isso que eu não sou patinho então por isso que eu não tô mais caindo nessa não faz um tempo que eu tô sem jogar justamente por isso cara porque a garena tá tá enganando a galera aí com gosto mano tá com esses negócios aqui de 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 escolha royale que não sei o quê que são vários giros onde cada giro você aumenta mais e você continua girando girando dando muito diamante para a garena à toa mano porque é é complicado velho tá feio negócio mas vamos lá ó escolha royale garanta todos os vamos ver como que é esse evento aqui chegou hoje dia oito tá ó a cada giro ele vai aumentando tá você escolhe dois dois itens aqui primeiro antes de ó antes de selecionar os dois prêmios que você não gostou para serem removido detalhe mano quem que vai gostar desse prêmio aqui ó sem fragmentos tá quem que vai gostar de se você quer dado de graça mano conforme você vai jogando todo dia você vai ganhando fragmentos né mano tá impossível cara eu mesmo não tô jogando mas me fora por causa disso cara tá então aqui ó quem que vai quem quem é o doido que vai querer isso aqui mas ninguém que é isso velho você ganha de graça tá isso aqui a gente viu que mais aqui você que eu não vou querer também tá muitas pessoas não fui fare a maioria das pessoas já tem muitas coisas então eles não fazem questão de de certas caixinhas certas coisas eu acho que a galera tinha que inovar isso aqui e por um preço justo ou não esses preços abusivos vão lá ok se você não quer e pronto é que você começa a girar o novo diamante para pegar essa skin que é bem simples não gostou mas que simples cara uma camiseta uma calça pá né comenta aí o que que você acha mano dessa skin aqui é uma skin ó aqui esse daqui é o pacote mauricinho morre sem ter nada e é claro que se eu for girar aqui mas vocês vão ver que eu vou pegar só no último né então ó vou deixar um giro aqui só para vocês terem uma ideia do que como é que o que que eu tô falando mano olha só primeiro dia depois vai vir o prêmio mais bosta que tem aqui é o que a arena vai me dar tá olha lá viu se não fosse isso era outra caixa por nove diamante e agora vai começar a subir 19 para lá e assim vai subindo eu vou mais um aqui só para vocês verem ó aqui é mais um obra de um outro prêmio mais bosta que tem aqui o emote que eu já tenho tanto que deu 10 10 fragmentos ou seja 19 diamantes por 10 fragmentos tá se eu girar mais uma deixa eu ver se dá para não vou gerar mais uma mão não vai tomar um banho porque essa caixa de camisa aqui que eu já peguei uma cabeça que já tinha é isso aí mano então comenta aí velho se você tá tentando pegar esse mausinho que eu mesmo vou nem pensar e aqui mano é a chegada dos populares danque master o basquetebol o carinha aqui dos anos 80 lá o dançarino e também o produto de moto tudo isso disponível no Royale Master tá que é um outro o Royale que chegou que chegou a escolha Royale aqui e o Royale Master tá esse aqui até que foi bacana porque ele veio por ouro né então mas aqui não tem o que girar aqui porque eu já tenho tenho todos eles né eu tenho Deus que massa tem esse aqui é o pacote quarterback tem um motoqueiro galera se tiver de fundo aí um de medir inscrita não que a minha cachorrinha que ela tá já não eu já tenho todos eles mas a galera que não tem mano aí a chance de pegar mano só que ó olha só mano olha o tanto de coisa temporária que a Garena colocou aqui mano para você pegar esse aqui mano então vai ser muito difícil você conseguir pegar isso eu vou fazer só um giro aqui de de 3.000 para você vou gastar primeiro esses dias que eu tenho ó vou tirar um ó aí vem porque eu já tenho aí vem meu do que macho de primeira mano mole a Garena abençoado mais um aí sabe o que eu falei mano é triste mano é essa aqui e no ouro Royale que que tem que ter esse pacote aqui eu já tenho deixa eu ver aqui vamos fechar aqui então é isso aqui ó comenta aí se você conseguiu pegar mano isso aqui velho tá tá fácil por ouro entendeu tá fácil você conseguir ver de graça então né porque da outra vez no ouro nada mais justo nem lá desconto no Royale que esses descontos que a gente já viu aí tem mais luzes do deserto você que ainda não tinha visto cara faz tempo que não é porque você não tinha visto vamos ver o que que é isso aqui mano ah tá eu vi esse aqui esse aqui veio ontem eu acho que comentaram comigo sobre isso aqui mano vai desculpando mano ainda não tô legal não tem hora que eu tô bem que eu não tô atualizar grátis mudar itens grátis você pode atualizar o desconto né eu tô com certeza que você pode fazer que eu posso tentar pegar mais os descontos eles variam né eu acho que esse aqui é o valor eu não sei de ponto que varia e se puderá ser a 3 de desconto após a realização da compra tava o que 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 eu tenho que até isso é que eu vou 335 mano aqui não tem nada aqui aqui eu vou mudar os itens 360 diamantes posso mudar mais uma vez posso mudar até duas vezes depois eu já tenho que pagar 10 diamantes para mudar e aí é infinito praticamente essa mochinha que eu quero uma nessa mochinha depois eu vou voltar aqui para ver galera que eu vou comprar ele fácil ainda o desejo beleza ok eu vou ver que tem que eu vou comprar mais qual skin que tá vindo aqui cara também não sei eu ele me tá arcana não sei qual que é isso aqui não mas que só dessa semana eu volto a jogar e fazer algumas lives aí com vocês a sala apesar de não ter jogado então com isso aí galera eu tô devendo para vocês mano quem é esse aqui no canal antigo e oi que eu tô devendo você tá mano então tudo é vendo aí uma live por sala premiada cara né deixa eu colocar um personagem bacana aqui eu tô devendo uma sala uma sala uma live com salas premiadas tá então eu vou pegar aqui o personagem cara é hora do meu beleza e vejamos o que mais tem aqui o passe de elite mano eu já tinha visto mais esse passe de elite mano que passe fez eu vou pegar tá velho só vou pegar esse passe de elite para completar aqui né velho que eu ainda não peguei ele só por isso a temporada ela tá indo até quando vai essa temporada tô perdido então temporada vai até o dia 21 do 8 mano então se eu fizer não pegou o mestre da tá a chance de você pegar todos meus amigos aqui que eu vou pegar um botão com o mestre aqui ó e a mais dói e é velho tá feio negócio eu quase não tô pensando cara eu quero entrar mais vezes eu tô jogando muito GTA galera também então por isso que eu tô eu dei uma pausa mas tá tendo muito rápido aqui por isso que eu pausei que um pouco parei de mim tem um pouco jogar que faz modo cabeça grande cara chegou chegou ontem dia sete do oito cabeça grande bem da hora esse modo para caramba dele é a gente ver que tem aqui os eventos também é totalmente coletando isso aqui mano eu vou tá coletando isso aqui cara eu não tô coletando e eu gosto disso aqui ó esse aqui é o barulho aqui o barulho aqui o barulho eu acho da hora eu vou ver se eu jogo esse final de semana galera com vocês vou ver se eu posso pelo menos umas duas lives aí a live premiada tá bom para dar uns prêmios aí para vocês aí pouquinho mano eu não tenho muito né que sabe se eu não tenho não tenho condições financeiras para tá fazendo isso não sou muito bem grande aí que ganhar o poder de dinheiro não pelo contrário não tô com linda praticamente nada mano porque as despesas que a gente tem que é que é igual essas camisas só eu tô deixo mano vamos ver se eu não sei se a camisa esconde colete eu não sei se as camisas esconde colete ó não esconde colete velho tão bonito mesmo esconde colete velho mas olha o óculos assim da hora o óculos eu gostei desse da funeragem da cabeça ó esconde capacete legal muito bem a caixa de itens eu ganhei três dessas não vou ganhar nada de relevante aqui com certeza vou ganhar essas funeragem é sempre assim galera vou me dar essas caixinhas vai ver desse jeito o dan que mais eu já tinha né ganhei de novo a duas vezes eu seis desse que eu não sei só bosta nenhuma porque eu tenho aqui bastante daquele para poder trocar nossa eu tenho aqui bastante pode ser a troca dos pais é isso no caso para quem não tem essa camisa aqui né mano o melhor pai do meu melhor pai se eu não me engano essa camisa já tenho ela deixa eu só conferir aqui e ela foi dada se não me engano acho que no ano passado se eu não me engano se for mesmo o melhor pai eu acho que eu já tenho ela aqui cara essa aqui não é essa de mestre cara ela é bem parecida com essa de eu tenho a melhor pai e da melhor mãe também tem uma queda mãe aqui essa aqui é da mãe e essa aqui é do pai do pai eu não tenho não velho então vou ter que virar nos 30 para ganhar ela tem que jogar muito aqui e deixa eu voltar para a camisa que tava puxa agora eu esqueci para tirar a missão de colete também não velho vou colocar essa que gosta da hora que ela mandou aí então galera faz o seguinte mas comenta aqui embaixo você quer aí a sala premiada se você vai participar da sala premiada tá que eu vou ver um dia e esse final de semana sábado ou domingo já tá entrando e fazendo aí a sala premiada com vocês beleza galera eu vou ficando por aqui mano não tô legal ainda não tô gravando esse vídeo em quatro horas da manhã beleza mas assim que vocês começarem a comentar aqui cara vai incentivar bastante eu vim aqui fazer sala premiadas com você beleza talvez eu jogo talvez eu só tele vocês aí e aí a chance aí tá surgindo o próprio aí no meio de vocês beleza então é isso aí galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus e eu fui